Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo-aula do minicurso gratuito Produtividade no AutoCAD 2015. Antes de entrarmos no assunto da vídeo-aula de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, que gostou do minicurso e acredita que se você se aprofundar nesse assunto, você poderá otimizar e muito os seus projetos de arquitetura. Então, se você gostou do curso, dentro da própria tela do minicurso gratuito, você pode clicar nesse ícone aqui, nesse desenho aqui de uma caixa de DVD. Clicando aqui, você será direcionado para a página do nosso curso em DVD. O nome do curso é AutoCAD 2015, otimizando projetos de arquitetura com blocos inteligentes. Então, nesse curso são 10 horas de vídeo-aulas e com certificado equivalente a 60 horas presenciais no final do curso. Então, realmente, esse curso aqui foi preparado com muito estudo, eu pesquisei muito, utilizei alguns livros, alguns cursos, inclusive, aí eu comprei cursos do Canadá, também curso americano, e contei muito com a ajuda também da arquiteta Mônica Ficha, que é especialista em blocos dinâmicos, e com a Luciana Klein, que faz parte da Autodesk, e é especialista em parametrização. Então, você pode ver aqui nessa página, que nós temos aqui quatro módulos. No primeiro módulo, os conceitos fundamentais, eu explico as melhores práticas, como trabalhar bem com blocos dentro do AutoCAD. Inclusive, ajustando a unidade e a escala de um bloco. No segundo módulo, nós temos o quê? Nós temos os blocos inteligentes dinâmicos. E algumas dessas ações, nós vimos nesse mini curso gratuito. Mas aqui você tem várias outras vídeo-aulas, várias outras ações aplicadas diretamente em blocos para arquitetura, tipo de escadas, blocos em porta de correr, simbologia de norte, em luminárias decorativas. No quarto módulo, no terceiro módulo, nós trabalhamos com blocos inteligentes com atributos, que são blocos que trazem texto junto, textos, números de informações. E, inclusive, você pode extrair dados e fazer um quantitativo básico de materiais, a partir dos blocos inteligentes. Então, um exemplo de um bloco com atributo que nós trabalharemos no curso em DVD, você aprenderá, por exemplo, a criar um único bloco com vários tipos de folhas dentro do padrão ABNT. Então, por exemplo, aqui nós temos o quê? Nós temos uma folha A4 no modo paisagem. Então, perceba, olha, na hora que eu clico aqui, essa janela se abre, olha, esses são os atributos. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui com o nome do cliente, eu vou colocar o meu nome, olha, Roberta Vendramini. Ok. Então, perceba que eu mudei aqui neste título, né, neste selo. Mas na hora que eu seleciono a folha, olha aqui o grip de controle. Eu consigo mudar, olha, para a folha A1. E observe que o meu nome continua aqui, o selo permanece o mesmo para qualquer folha. Olha só, posso colocar com carimbo simples numa folha A2 e também posso colocar numa folha A2 num carimbo aqui completo, tá vendo? Inclusive, para indicar as revisões de cada fase aí do projeto. Então, aqui está. Este daqui seria um bloco dinâmico com atributos. Voltando aqui, nós temos os blocos também no quarto módulo, os blocos inteligentes paramétricos, que eu considero o principal diferencial desse curso, porque nós abordamos com profundidade como trabalhar em blocos inteligentes diretamente para projetos de arquitetura. Então, por exemplo, aqui as três últimas de aula são voltadas para a execução do bloco paramétrico de uma tesoura de telhado. Então, vamos ver aqui o final, por exemplo, de como ficou essa tesoura. Então, está aqui, olha, a tesoura já incluída no corte. Você vai aprender a fazer esse bloco e ele também acompanha o DVD. Você recebe esse bloco prontinho. Todos os blocos ensinados você vai receber. Então, aqui, por exemplo, olha, eu vou inserir aqui a tesoura, olha, está aqui a tesoura paramétrica. Ela está aqui. Então, o que acontece? Você pode aumentar e você pode diminuir e ela anda junto. Eu posso também aumentar, por exemplo, a largura de todas as peças. Ela está com ponto 12, eu posso só deixar, por exemplo, com ponto 1. Observe que tudo vai se ajustar automaticamente, tá ok? E ainda nesse bloco da tesoura nós temos mais três funções. Aqui, por exemplo, nós podemos aumentar essa peça aqui, o contra-frechal, que se apoia na laje, por exemplo. Você pode aumentar e diminuir conforme a necessidade do projeto. Beiral também. Algumas pessoas gostam de beiral de 60, outros de 80, outros de 1. Pode ver que você consegue diminuir e aumentar o beiral automaticamente, com apenas um clique. E uma outra função importantíssima, que é mudar a inclinação do telhado de forma automática. Então, por exemplo, é este gripe aqui. Este telhado está atualmente com 35% de inclinação. Se eu quiser mudar para ponto 50, por exemplo, basta digitar ponto 5 e o que aconteceu? Automaticamente todas as peças se alteraram. Então, se agora eu quiser voltar para ponto 35, para 35%, basta digitar ponto 35. E para complementar o telhado em corte, também tem o bloco dinâmico de uma telha. Diferente dessa que você aprendeu aqui no minicurso gratuito. Então, vamos lá. Com outras funções. Inserte, eu vou inserir aqui, olha, a telha dinâmica. Vou pedir para rotacionar, vou inserir neste ponto aqui. Está aqui. Você também vai ganhar, está prontinho, esse bloco aqui desta telha. Então, perceba a diferença daquele que nós criamos no minicurso gratuito. Dei um clique em cima, eu consigo trazer essa telha, olha, até aqui. Qual que é a diferença dela? Aqui em cima, você observe que ela está longe, né, desta última aqui. Então, para ela ficar com acabamento bom, nós temos aqui uma outra função, olha. Nós conseguimos esticar essa telha aqui até este ponto. Ela vai ficar um pouquinho maior? Vai, não tem problema. Ou poderia ficar menor, depende aí do tamanho do seu telhado. Por que não tem problema? Porque no desenho ela não vai aparecer tanto. É claro que você não vai deixar um tamanho muito grande. Agora, por exemplo, podemos aplicar aqui o mirro. Ok? E o que ficou faltando? Ficou faltando aqui a telha de cumieira. E nós temos também aí no curso. Você vai receber prontinha. Olha só aqui a telha de cumieira. Essa daqui é paramétrica, não é apenas de não, que é paramétrica. Então, introduz ela aqui. Agora, vamos supor o seguinte. Que eu preciso de uma telha um pouquinho maior, dependendo do tamanho do telhado. Então, olha, basta dar um clique em cima. E com esta função, olha, eu consigo aumentar, olha. Perceba que vão dos dois lados. Então, pessoal, estes daqui são os blocos inteligentes, paramétricos, que você pode aprender e usufruir aí de todos os recursos avançados do AutoCAD. Então, você também vai receber, juntamente com o DVD, mais de 50 mil blocos para AutoCAD 2D. Não são blocos paramétricos, blocos inteligentes, são blocos comuns, mas são 50 mil e você pode personalizar aí para você, tá ok? Modelos de projetos e memoriais descritivos. Modelos de projetos de fundação, estrutura, executivo, detalhamento, hidráulico. E também algumas apostilas de AutoCAD. Então, basta você entrar no link indicado aqui no minicurso gratuito, tá ok? Vamos agora ao assunto da última videoaula, aprender mais uma ação dos blocos dinâmicos no AutoCAD. Agora, nós vamos ver como associar o stretch, né? O alongamento, esticar o objeto, o bloco, juntamente copiando múltiplos elementos. Como assim? Por exemplo, aqui nós temos dois cortes aqui de uma residência. E se você observar, nós temos aqui as telhas em corte. Então, olha aqui, ó, que eu tenho uma telha, outra, ó. São bloquinhos separados em que nós vamos copiando um por um. Isso daqui é o bloco comum. Agora, o que que faz um bloco inteligente, por exemplo? Um bloco dinâmico, olha só. Aqui nesse caso, vamos supor, como que eu fiz aqui? Fui copiando, ó. Criei um bloquinho e fui copiando um por um. Vamos colocar aqui um bloco dinâmico desse outro lado aqui. Por exemplo, eu tenho ele aqui, ó. Esse daqui é um bloco dinâmico. Que eu já vou ensinar pra vocês como fazer, tá ok? Ó, vou copiar, enter. Deixa eu apagar aqui o F8 e vamos lá. Olha só, vou colocar aqui desse outro lado. Ó, tá no mesmo ponto que é o corte. Olha a diferença. Ele já aparece automaticamente. Tá ok? Então, são as cópias múltiplas aí. Na hora que eu puxo. A mesma coisa que essa outra telha da cumieira, por exemplo. Vou copiar aqui nesse outro corte. Então, pode ver que aqui é bloco por bloco. E aqui eu vou colocar um bloco inteligente. É claro que aqui eu teria que mover, né? Antes de fazer, na verdade. Olha só. Aqui, certinho, ok? E aqui, ó. Já apareceu o grip de controle. E você já sabe que na hora que eu puxar, ela vai aparecer todinha. Então, eu ganho muito tempo. Ao invés de ficar colocando uma por uma. Mesma coisa essa daqui. Em corte, nós temos ela aqui. Olha só. Já vai aparecendo tudo. Vamos ver, então, como faz isso daqui? Então, você pode fazer com qualquer elemento que você queira. Uma grelha, por exemplo. Então, aqui eu tenho o meu módulo da telha, tá? Da telha em corte. Cortando o meio da telha mesmo, digamos assim, ok? No sentido aí transversal da telha. Então, vou transformar em bloco. Que você já sabe fazer, né? Então, telha de dimensionado. Vou especificar aqui o objeto. Vou selecionar o objeto, ok? Não, deixa eu mudar o nome aqui. Vou mudar mais um nome aqui. Vou colocar um. Eu já tinha um outro bloco com esse nome. Ok. Prontinho. Clica duas vezes. E vamos atrás. Estamos no nosso editor de bloco. Então, aqui no caso, eu vou precisar de uma distância. Por quê? Porque eu vou usar uma ação do tipo away. E o away, nós sabemos, você sabe, se você já sabe usar o comando away, você sabe que sempre nós precisamos determinar a distância entre um elemento e outro, né? Entre o elemento original e o elemento que está sendo copiado. Então, aqui nesse caso, eu vou aplicar um mirror aqui. Cada bloco vai ter a sua coerência, tá? O seu sentido. Aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faria. Aqui, eu vou simplesmente aplicar bem aqui no meio dessa telha, olha. Pra ver qual seria a minha distância base, na verdade, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distância de cópia, olha, que vai deste ponto até este ponto aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho um módulo e o segundo módulo começaria aqui, concorda comigo? Olha só, nesse ponto aqui que eu estou dizendo. Na hora que eu copio aqui, pode ver. Então, esse segundo módulo aqui está afastado quanto desse módulo aqui? Qual seria a distância? Olha só, é de onde este? Desse ponto até esse ponto em comum, ó, ponto 14. A mesma coisa aqui, olha, deste ponto até esse ponto do mesmo elemento, ó, ponto 14. Então, a distância básica, a nossa distância aí de um elemento para o outro é de ponto 14, tá ok? Guarde, então, essa distância. Vamos lá. Primeira coisa a fazer, nós temos que ter aqui um parâmetro. Copiei, peraí, eu preciso daquele elemento aqui. Pelo menos desse elemento eu preciso, você já vai entender. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é um parâmetro, ok? Então, nós vamos ter um parâmetro linear que vai deste ponto até esse outro ponto. Por que deste ponto até esse outro ponto? Porque a cópia vai começar aqui e vai finalizar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Parâmetro linear. Então, nós vamos deste ponto até este ponto e vamos puxar a etiqueta aqui para baixo. Já sabemos que queremos apenas um grip de controle. Então, vou clicar na minha etiqueta, em propétisos aqui e vamos deixar apenas um grip de controle, tá ok? Agora, nós vamos aplicar uma ação do tipo away para este parâmetro. Então, vamos lá. Ação, ok? Nós temos aqui a way. Se você clicar duas vezes no parâmetro, ele aparece aqui também, olha só. Away, ok? E já é automático. E agora, nesse caso, o away, ele vai pedir para você selecionar os objetos que serão copiados. No nosso caso, quais são? Este, este e este. Este daqui não, porque ele já existe aqui, apenas um módulo. Sempre nós vamos precisar de um módulo, ok? Então, aperto o enter para confirmar. E agora, aquele está me pedindo a distância. Qual a distância? Ponto 14. Então, lembrado que nós falamos? Digita ponto 14 e dá enter. Prontinho, é só isso. Vou apagar este daqui que não me interessa. E você vai olhar aqui, olha, o que acontece? Já apareceu aqui o simbolozinho aí da nossa ação, olha, do away. Vamos testar o bloco para ver se deu certo. Está aqui o nosso bloquinho. Cliquei, olha. Perfeito. Entendeu por que nós devemos trabalhar com módulos? Então, agora eu vou fechar aqui o nosso teste. Vou salvar o nosso bloco. E vou fechar. Então, está aqui. O nosso bloco está ok. Agora, nós aprenderemos a associar o que nós acabamos de fazer, que seria o redimensionamento livre de um objeto, com a ação de cópias múltiplas. Ou seja, nós vamos redimensionar livremente aqui o cabideiro e vamos fazer as cópias múltiplas dos cabides. Olha só o que acontece, tá ok? Então, vamos aproveitar aqui, olha, este bloco que está aqui. Este bloco que está aqui não, este bloco que nós vamos criar. Aqui, o que é importante? Como essa ação de cópias múltiplas, ela funciona com o comando array, especificamente é o mesmo nome, tá? A ação é o mesmo nome. Então, o que nós temos que fazer no comando array? O que nós fazemos? Nós usamos exatamente a distância, o intervalo entre os objetos para podermos determinar aí de enquanto em quanto ele vai se repetir. Aqui, no nosso caso, eu quero aproveitar estes três primeiros itens aqui. Eles é que vão se repetir. Então, deste primeiro até este novo conjunto que está aqui, nós temos exatamente 0.45, tá ok? Não é o intervalo entre os objetos, este é o intervalo que compõe o módulo todo. Então, vamos lá. No nosso caso, seria este o módulo aqui. Então, vamos primeiramente aqui, dar B, né? E vamos criar aí um bloco, vamos chamar de cabideiro de, ok? Qual ponto inicial que nós vamos pegar aqui, o ponto base, eu quero aqui no meio. E vou selecionar todo o objeto, vou dar um E. Lembrando que aqui nós temos que deixar aqui as unidades a escala aqui uniforme, tá ok? Nós aí não vamos explodir, deixar também em milímetros, tá ok? E quero converter em um bloco. Ok. Agora sim, está em um bloco. Dentro do bloco é o layer 0, só que aqui, por que ele ficou vermelho? Porque nós criamos o bloco com o layer corrente, arco e bloco 01, tá ok? Então, vamos lá. Clique duas vezes aí em cima do seu bloco dinâmico e ok. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou aplicar aqui a ação do stretch aqui no nosso cabideiro mesmo, né? Não no cabide. Primeiramente no cabideiro, que é ele que vai ser, ele que será redimensionado conforme foi crescendo aqui, conforme nós fomos copiando aqui essa quantidade de cabides. Então, vamos lá. Qual que é o parâmetro? É o parâmetro linear e isso daí você já sabe, tá ok? Então, vamos desligar aqui um lado, como que nós fizemos então? Clica na ação, segundo botão do mouse, chama aí a tabela de propriedades, tá ok? Então, vou desligar de um lado, então eu quero apenas um gripe, ok? Então, já está aqui, já está ok. Lembrando que quando tem esse quadradinho aqui com essa interrogação, quer dizer o quê? Quer dizer que não tem nenhuma ação associada a esse parâmetro. Então, vamos lá agora a ação, eu quero primeiro a ação de stretch, então vamos lá. Sempre seguindo aqui embaixo, selecione o parâmetro, depois, onde que ele começa? Qual é o ponto inicial? Sempre coincidindo aqui com o nosso gripe, tá ok? Esse daqui é o nosso ponto inicial, agora vamos abrir a janela do stretch. Essa janela aqui, selecione objeto. Qual seria o objeto? Eu quero o cabideiro e mais o gripe, para que o gripe de controle acompanhe o cabideiro, para que ele se mova junto, tá ok? Então, vamos abrir aqui uma outra janela. E agora eu dou o enter para confirmar, tudo bem? Então, pode ver que o ícone do stretch já está aqui. Vamos testar, então, esse bloco para ver se ele está funcionando. Perfeito, o gripe está crescendo juntamente com o QO. Diminui e aumenta, ele é redimensionado automaticamente. Agora, nós vamos ter que aplicar uma ação aqui de A-Way para copiarmos esses cabideiros aqui. Vamos fechar, então, o nosso bloco. E a ação aqui de A-Way, o que acontece? Ele funciona com o parâmetro linear também. Ele pode funcionar com o polar, com o linear. Então, nós vamos aproveitar o mesmo parâmetro. Não precisa criar um parâmetro para cada ação. Se pode ser o mesmo parâmetro, podemos usar, então, duas ações em um mesmo parâmetro. Então, vamos lá. Clica em A-Way. Olha aqui embaixo, selecione parâmetro. Selecionamos o parâmetro, que é esse daqui. Agora, selecione objeto. Quais são os objetos que nós queremos copiar? Este, este e este, ok? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai dar um Enter para confirmar. E agora, ele está pedindo a distância entre as colunas, entre os módulos. Qual é a nossa distância que nós vimos lá anteriormente? É 0.45. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um Enter e vamos, olha só, já apareceu aqui o Array, ok? Ó, o Stretch My Way aqui. Então, vamos lá agora testar o nosso bloco. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, conforme você vai aumentando ou diminuindo, os cabideiros vão sendo copiados, ok? Então, vamos sair daqui. Vamos fechar o nosso bloco, salvando. Então, está aqui o nosso cabideiro dinâmico, ok? Chegamos, então, ao fim do nosso mini curso gratuito. Espero que todos vocês tenham aprendido aí com as dicas que eu procurei passar para vocês ao longo dessas seis videoaulas. E nós nos encontraremos numa outra oportunidade, quem sabe no curso em DVD ou então nos e-mails que eu continuarei mandando para vocês semanalmente ou a cada 15 dias. Toda vez que eu tiver aí uma dica boa para o AutoCAD, entrarei em contato com vocês pelo meu e-mail. Desejo a todos vocês muitas felicidades, sucesso, que Deus os abençoe aí na profissão que você escolheu e até a próxima oportunidade.